Após, voe! Estás com o cano em cima do meu tanco! Lá vai! Lá vai! Assim, eu não consigo dar destes! Lá vai! Quem está aqui? Este eu vejo! Eu vejo! Ah, tu estás dentro de mim, caralho! Não, eu quero ser cano! Ah, eu tenho cano! Após! Ah mano, que foi isto! Eu acho que isso foi o seu cano! Eu acho que isso foi o seu cano! Eu não consigo puxar uma bela agora! Após! Por que eu vou ajudar a fuder a tua bola, caralho? Tu está tremendo pra caralho! Tu está junto a caralho! Mandela, não sei o que! Eu não acho que eu venho, se vocês querem daquela outra pessoa! Após, voe! Stop, man! Stop! Bem... Eu nem sequer tenho a merda para dar trilha! Teste-me-se de caralho, bicho! Você apareceu da gay? Sério, após! Já não dá gay! Estou com a caralho! 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 Você pode ter feito uma coisa para você! Não sei se você consegue ir! Vai ter que te abalhar! Não sei se você consegue ir! Após, veja! Está f... Gradi.